E aí, galerinha! Tudo belezinha? Meu nome é Emmanuel Tadeu, sou professor de processo penal aqui da plataforma do Estou Preparado, né? Pessoal, então estamos aí, né? Trabalhando, trabalhando firme, ó, hoje, sábado, né? Sábado à tarde. Eu já gravei agora há pouco, ó, Direito Penal, né? E agora, né? Processo Penal aqui pra vocês e amanhã é domingo e estarei aqui, não é? Gravando Processo Penal pra você aí da plataforma, sei que vai fazer concurso pra guarda municipal, pra polícia militar, né? Estamos aí trabalhando forte, firme e forte pra você não fazer a prova, não. Você vai fechar a prova de penal e vai fechar a prova de processo penal, pessoal, tá? Então aqui a gente tá trabalhando pra isso, tá? Pra você fechar a prova, tá? Então vamos lá. Então, nos blocos anteriores, quando nós trabalhamos, iniciamos processo penal, né? Iniciamos com um ponto, pessoal, que com toda certeza, mas com toda certeza vai estar na prova de você, que é o famoso inquérito policial, tá? Então nós vimos como é que se faz a abertura do inquérito. Nós vimos as características do inquérito policial sigiloso, né? Oficioso, né? Então vimos tudo isso aí, né? Que ele é dispensável, né? Indisponível e aí por diante. E vimos também que para dar início ao inquérito policial, nós temos as famosas notícias crimes, então nós vimos as notícias crimes de cognição imediata, notícia crimes de cognição imediata e notícia crimes coercitiva, né? Vimos também que quando o crime se trata de ação penal pública incondicionada, o delegado já pode abrir um inquérito sem processo nenhum, não é? Quando o crime for de ação penal pública condicionada, ele não pode iniciar o inquérito sem a representação da vítima ou a requisição do ministro. E vimos também que na ação penal privada ele aí não pode iniciar o inquérito policial sem que a vítima, sem que a vítima vá lá e diga, ó, eu quero que inicie aí o inquérito policial, tá? Bem, terminamos essa parte aí, o que que a gente vai ver agora? Vamos continuar vendo inquérito policial porque é um assunto muito extenso, não é? Cheio de detalhes e, mais uma vez, despenca em prova. Então, vamos iniciar agora com os chamados prazos de conclusões do inquérito. Então, vamos lá, na tela aí, meu diretor, ó. Então, nós temos os prazos para conclusão do inquérito. Então, primeiro ponto aí pra você, primeiro ponto pra você não errar, tá? Esses prazos são em dias, tá certo? Então, você vai ter prazo, não é? Na justiça estadual e na justiça federal. Também tem que ter essa observância. Justiça estadual, justiça federal. Ou seja, polícia estadual, polícia federal, tá? Então, vamos lá, ó. Outro ponto, você tem que vai ver, observar no prazo do cara preso e o prazo quando o cara estiver solto. Então, regra geral, na justiça estadual, o delegado tem que concluir o inquérito quando o cara estiver preso. Em dez dias. Quando o cara estiver preso, em dez dias. E, nesse caso, não tem prorrogação. Nesse caso, o delegado tem, ó, não concluiu o inquérito em dez dias, Emmanuel. O que vai acontecer? O delegado tem que soltar o cara. Solta e conclui o prazo com ele solto em trinta dias. Tá certo? Então, presta atenção. Então, o delegado, não é? Justiça estadual, o delegado, não, ele tem que concluir o inquérito quando o cara estiver preso em dez dias. Não concluiu o inquérito em dez dias. Tem renovação? Não. O que o delegado vai fazer, então? Ele solta o preso e conclui o inquérito com o preso solto em trinta dias. Inquérito da Polícia Federal. Pessoal, pessoal, eu acho isso uma puta de uma sacanagem, mas é que o código diz. Veja, o cara, o delegado estadual, ele não tem a mesma estrutura que a Polícia Federal. A estrutura da Polícia Federal é uma puta de uma estrutura. E com a puta de uma estrutura dessa, ele tem prazos dilatados. Veja, o delegado estadual, a estrutura do cara é mínima. E ele tem um prazo mínimo. A estrutura da Polícia Federal é gigantesca e o cara tem um prazo delegado. Tem prazo dilatado. Pessoal, ó, prazo de conclusão de inquérito policial na Polícia Federal. Quinze dias. Não concluiu o inquérito em quinze dias? Tem mais quinze. E o cara continua preso. Concluiu o inquérito? Não concluiu o inquérito nesses quinze dias que foi prorrogado. Solta. E ele tem que concluir com o cara solto em trinta dias. Vê só. Então, veja aí que ele tem aí sessenta dias pra concluir o inquérito. Diferente do delegado estadual, que tem aí no máximo quarenta dias. Porque quando, na estadual, ele tem dez dias, mas não é prorrogado. Na Polícia Federal, o cara estando preso, ele tem quinze dias. Não concluiu o inquérito, prorroga-se por mais quinze. Não concluiu, solta o cara e tem ele solto mais trinta dias. Beleza? Bem, inquérito policial militar existe, claro, existe a investigação militar. Então, na investigação militar é o seguinte. Ele preso, vinte dias. Não concluiu o inquérito em vinte dias, solta o cara. Aí ele tem quarenta dias pra concluir. Não concluiu, mais vinte dias para a conclusão do inquérito. Tudo ele solto. Lei de drogas. A lei de drogas é o prazo mais dilatado que nós temos. Então, conclusão. Ele preso, trinta dias. Não concluiu o inquérito, mais trinta dias. Não concluiu, solta o cara. Aí, ó. Ele solto, noventa. Não concluiu, mais noventa dias. Então, ele preso. Você tem aí uma soma de sessenta dias. Ele solto, você tem uma soma de cento e oitenta dias, tá? É o maior prazo, né? De inquérito policial está na lei onze mil trezentos e quarenta e três, né? Que é a lei de drogas. Crimes contra a economia popular, o mesmo prazo. Dez dias preso. Dez dias solto. Tá certo? Então, pessoal, decora esses prazos, decora esses prazos porque cai, mas cai muito em concurso público. Tá certo? Então, uma questão de inquérito, uma questão de inquérito, com certeza vai pedir prazo. Vai pedir prazo e você tem que estar, não é, sabendo de cor, quando conclui-se o inquérito, quando o cara está preso, quando conclui-se o inquérito, quando o cara está solto. Beleza? Vamos lá. Slide. Aqui é o artigo quarto que eu vou ler aqui. Obviamente é do Código Penal. Ele diz lá. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia, no território de suas respectivas circunscrições. E terá, por fim, a apuração das infrações penais e de sua autoria. Já disse a vocês, né, com o inquérito, a finalidade do inquérito é buscar a autoria do delito, não é? Apura quem foi o autor e buscar a materialidade do delito, ou seja, apurar se existe a infração penal. Então, essas são as duas finalidades. Buscar quem é a autoria e se existe materialidade do delito. Então, ele vai fazer isso apurando a infração penal. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá de outras autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Então, você tem alguns inquéritos, né, fora do inquérito policial. Então, você tem na CPI comissão parlamentar de inquérito. Então, você não é um inquérito policial, mas você tem um inquérito promovido pela CPI. O Ministério Público, né, pode fazer uma investigação, né, sem ser junto com a polícia. O próprio Ministério Público fazer suas investigações, né. Então, você não só tem inquérito policial como meio de investigação. Você tem outros. O delegado é responsável pelo inquérito policial. Mas existem outros tipos de inquérito. Inquérito administrativo, a CPI comissão parlamentar de inquérito e assim sucessivamente. Certo? Até lá. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária, ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, meus amigos, lembrar sempre de uma coisa. A ação penal pública, ela divide-se em duas. Ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. Quando eu digo que a ação é pública e incondicionada, ou seja, quando eu tenho crimes de ação penal pública e incondicionada, eu estou dizendo que o delegado, ao saber, até ao saber de a notícia crimes, ele de ofício já pode abrir o inquérito policial. Então, vão existir crimes no nosso código penal, a maioria, na verdade, a maioria dos crimes no nosso código penal é de ação penal pública e incondicionada. Quer dizer isso? Não depende de ninguém. O delegado teve conhecimento da infração penal, de ofício ele abre o inquérito policial. Vamos dar um exemplo. Homicídio, lesão corporal, furto, ouro, sequestro, extorsão mediante sequestro, latrocínio. Tudo isso são crimes de ação penal pública e incondicionada. Não depende de ninguém. Agora, quando o crime é de ação penal pública e incondicionada, ele vai depender de quê? Ele vai depender de representação da vítima ou de requisição do ministro da justiça. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. O requerimento a que se refere o inciso 2, bora ver com isso, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere o inciso 2 ou conterá sempre que é possível a narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização de indiciado ou os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser o autor da infração, os motivos de impossibilidade de o fazer, a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão em residência. Veja só. Preste atenção. Veja, quando a vítima não na ação penal pública condicionada, na ação penal pública incondicionada, o cara chegou lá para o delegado, ó, eu fui vítima de roubo, eu gostaria que o senhor roubo, a ação penal pública condicionada, chega lá, ó, fui vítima de roubo e gostaria que o senhor abrisse o inquérito policial. O delegado disse, não, não vou abrir, não. Não estou afim de abrir, não vou abrir. Ao que que acontece? Essa vítima vai entrar com o mandado de segurança? Não. Então, do indeferimento, do requerimento da abertura do inquérito, ela vai entrar com recurso para o chefe da polícia, tá certo? Então, ela, o delegado indeferiu a abertura do inquérito dela, então ela vai entrar com recurso para o chefe de polícia, tá certo? Vamos lá, terceiro, parágrafo terceiro. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração em que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. É a chamada notícia crímenes, né? Notícia crímenes, tá? Notícia crímenes o quê? De cognação imediata. Alguém chegou lá e fez a comunicação à polícia. Bom, voltar aqui. Parágrafo quarto. O inquérito dos crimes que a ação pública depender de representação, ação pública o quê? Condicionada. Não poderá, sem ela, ser iniciada. Então, para que o inquérito possa ser iniciado, depende de representação da vítima. Ação penal pública aqui, ó, condicionada. Vamos lá. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder à inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para inventá-la. Então, na ação penal pública privada, o delegado só pode dar início no inquérito se a vítima chegar lá e permitir. Tá certo? Tranquilo? Exemplo. Crimes contra a honra. São crimes de ação penal privada. Quais são os crimes contra a honra? Calúnia, injúria e difamação. Próximo slide. Sexto. Ó, esses artigos sextos, ele é muito longo, tá? Mas geralmente cai em prova. Eu vou ler alguns aqui, tá certo? E você, em casa, nos seus estudos, você vai ler todo o artigo sexto. Você tem que ler todo o artigo sexto, porque cai em prova, tá certo? Vou fazer a leitura de alguns dispositivos aqui, mas você vai fazer a leitura em casa, tá certo? Então, logo que tiver conhecimento, logo, logo que a autoridade tiver conhecimento da prática da infração penal. Então, o delegado teve conhecimento da prática da infração penal. O que o delegado vai fazer? Ele deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Eu tô lendo esse, porque eu vou ler os principais que mais caem em concurso público pra você, tá? Então, os incisos que caem mais, né, desse artigo sexto, eu vou fazer a leitura pra vocês e vou dar uma rápida explicação. O resto, pessoal, você tem que estudar em casa, vai fazer a leitura de todos os dispositivos. E cuidado, né, que tem uma alteração aí em relação à questão dos filhos, tá certo? Nesse artigo sexto, fazer a pesquisa social agora. O delegado tem que fazer a pesquisa social. Então, lê isso, que essa pesquisa social tá despencando aí com o curso público, tá certo? Então, inciso primeiro, dirigir-se ao local, dirigir-se ao local. Então, o que vai acontecer? O delegado soube, soube, teve uma notícia crimes, que alguém morreu. Bom, o cara morreu. Tem o que o delegado vai fazer? Ele vai se dirigir ao local e vai providenciar que não se altere, não é? O estado e a conservação das coisas. Por quê? Claro. Porque o local do crime, o ambiente em que foi realizado o crime, é muito importante para a investigação. Então, como ele morreu, a posição que ele morreu, né? Porque a posição que ele morreu, pessoal, vai me dizer um direcionamento do projétil, tá certo? Então, é importante, ó, se ele morreu de bruxos, eu não vou virar o cadáver não, porra. Por que eu não vou virar o cadáver? Porque o cara levou um tiro o quê? Nas costas, não é? Beleza? Levou um tiro na cabeça, eita. Eu vou juntar aqui o cânio do cara. Não, porra. Claro que não. Tá certo? Então, houve várias coisas quebradas, garrafa quebrada. Eu vou chegar lá e vou limpar? Vou varrer? Claro que não. Eu tenho que observar o ambiente. Então, o delegado chegou lá. Não mexe em porra nenhuma aqui. Não mexe em nada. Até que os peritos cheguem e os peritos vão analisar o ambiente que foi cometido o crime. Beleza? Próximo. Esse segundo também cai muito. Ele diz o seguinte, ó. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Mas vejam só. Ele vai apreender os objetos que têm relação com o fato criminoso, mas só após liberado pelos peritos criminais. Tá certo? Então, ele só vai pegar, por exemplo, a pistola. Ó, o cara foi vítima de um tiro e a pistola tá aqui. Ou vai ter vários projetos, né? Já deflagrados. Só vai pegar após o perito liberar. Tá certo? Não é antes do perito liberar, não. Ele só vai pegar isso após a liberação do perito. Porque é importante, né? Pra que o perito possa estudar. E quando o perito estuda, ele já vai dar o quê? O direcionamento pra o delegado do inquérito policial. Tá? Terceiro. Isso aí eu vou parar por aqui nesse terceiro. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, o resto, pessoal, aí, vocês vão pegar em casa, vão ler o artigo 6º e, ó, vão decorar. O artigo 6º... presta atenção. O artigo 6º é decó-reba. Você vai ter que decorar esse artigo 6º. Até agora a gente tá vendo muita doutrina, né? Muita doutrina. Não pedi pra tu decorar nada até agora. Mas esse artigo 6º você vai ter que decorar. Beleza? Então, tem uma porra de um caminhão aqui buzinando. Já já eu desço e dou um tiro nesse cara aí, nesse caminhoneiro. Puta merda, viu? Vamos lá. Ó. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Presta atenção. Presta atenção. De novo, meu diretor. Grife isso aí, ó. Grife isso aí. Desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Pra cá. Que danado é isso. Que danado é isso. Eu vou fazer... O delegado vai fazer o quê? A famosa reconstituição do crime. A famosa reconstituição do crime. Mas, ele não pode fazer essa reconstituição, pessoal, se essa reconstituição contrariar a moralidade, contrariar a ordem pública. Tá certo? Então, ele não vai fazer uma reconstituição. Imagine. Chegou uma mulher vítima de estupro, né? Então, ele não vai fazer essa reprodução ao vivo, lá, na rua, não é? Então, contraria aí a moralidade, né? Da questão aí... Teve vários homens, né? Que foram lá e... Você não vai levar a vítima, pessoal, pra voltar nisso aí? Então, tem certas reconstituições, não é? Que não devem ser feitas. Quando ela contraria a moralidade ou até mesmo a ordem pública, o delegado não deve fazer a reconstituição. E outra coisa importante dentro disso aí. Preste atenção. O autor do crime, ele não está obrigado a fazer a reconstituição do crime. Ainda tem isso. Como assim, Emmanuel, o autor do crime não está obrigado a fazer a reconstituição do crime? Tá não, pessoal. Sabe por quê? Lembre-se do princípio que eu já falei aqui. É um princípio de processo penal. O famoso nemoteneto se detegere. Nemoteneto se detegere. O que está lá na Constituição? Lá no artigo 5º, não é? Inciso 63. O que o artigo 5º, inciso 63, diz? Ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tranquilo? Então, por isso, não é? Que o autor do crime, ele não está obrigado a ir fazer a reconstituição do crime. Tá certo? Tranquilo? Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2. Quando a gente vai estudar a prisão em flagrante, né? A gente vai ver quando o cara é preso em flagrante, ele é conduzido à delegacia e quais serão os procedimentos dessa prisão em flagrante. Como também nós vamos estudar o que é a prisão em flagrante, né? Vamos ver flagrante próprio, impróprio, tá certo? O famoso flagrante presumido, né? Vamos ver as várias formas de flagrante e delito. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão numa só processada, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Já falei pra vocês, uma das características do inquérito policial é ele ser o quê? Escrito. Uma das características é ele ser escrito. Beleza? Artigo 10. Aí, o artigo 10 nós já falamos, que foi a questão do prazo, né? A questão do prazo. Nós já vimos essa questão do prazo. O cara solto e o cara preso. Então, esse 10, né? Já falamos desse artigo 10. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, acompanharão sempre os autos do inquérito, claro, né? Então, todos os instrumentos do crime e todos aqueles objetos que interessam à prova, eles devem acompanhar o inquérito. Por quê? Porque o queterão estará lá na ação penal, né? Vai trazer esses objetos de inquérito, vai colocar na ação penal, que vai ser um ponto de apoio para o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público vai ter esses instrumentos como subsídios para ele fazer a acusação, tá certo? 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia, ou a queixa, acabei de falar, que o inquérito acompanha a denúncia. Qual é a denúncia? A ação penal promovida pelo Ministério Público. E a queixa é o início da, a peça inicial para a ação penal privada. Só lembrando uma coisa, que vai cair em prova. O inquérito policial é obrigatório? Não. Eu posso ter uma ação penal sem inquérito? Posso. Porque ele é dispensável. Ele não é obrigatório. Eu posso ter uma ação penal privada sem inquérito? Posso. Porque ele é dispensável. Obviamente, eu só vou precisar do inquérito se eu não tiver eu, promotor, provas suficientes. Então, se eu não tenho provas suficientes, então vou precisar do inquérito policial. Mas se eu tiver provas suficientes já, então não preciso. A mesma coisa na queixa, na ação penal privada. A vítima filmou o cara caluniando, difamando, injuriando ela. Então, ela não precisa mais de inquérito. Porque ela tem provas suficientes que vão acompanhar a queixa, que vão acompanhar a ação penal privada. Não tendo essas provas suficientes, aí vai ser importante o inquérito policial. Para dar o quê? Materialidade do delito. Para determinar quem foi o autor do delito. A não ser isso, ele é dispensável. Característica de ser dispensável. Tá certo? Meus queridos, é o seguinte, terminamos mais um bloco aí, né, de processo penal. Vejam que inquérito policial, né, é muito grande. Porque são muitos detalhes. Por isso que a gente tem que estar, ó, bastante ligado. Tá certo? Tem que ter paciência, tá? Porque o assunto é enorme. E a gente tem que detalhar, ponto por ponto, para você não fazer a prova, não. É fechar a prova. Tá certo? A ideia é fechar a prova de penal, fechar a prova de processo penal, fechar a prova de legislação de trânsito. Não é? Se você for fazer guarda, não é? Fechar isso aí. Tá certo, pessoal? Já já eu volto com mais um bloco de processo penal. Tchau, tchau.